Abacatezinho, antes do rolê, logo menos, Skateboard, olha o que já está de olho. É isso aí, vida de adultos são um belo de um dia aqui hoje, certo, para rolar o que? Skateboard! E aí 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 O que foi? E aí para onde, para cá, para lá, tá bem, cara, eu tô com o corpo quente, tá, relaxa, tá, mas senta e relaxa um pouco. Dá uma sentada ali, quer sentar no banco lá, amarelo lá, não aconteceu nada, e se acontecer alguma coisa, daqui a pouco já tamo de volta. É, ali ó, senta lá, senta lá, senta lá, dá um timer ali, é, caminha devagarinho, vai, vai. Aí, senta aí, senta aí, acontece, tem água, tem água, vamos lá pegar, tá, relatório do capote, capote é, eu lembro que eu tava no skate, aí deu um cantão, aí eu tava no chão, aí tava lá embaixo, é, tá bom, top. Aí, vem, cara. É vida. Falando só, o time é, é o crédito. Vamos lá. 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 Tá tudo certo? Tá tudo certo o telefone? Acho que sim. Vamos lá. 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 Vamos lá.